Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Arbo. Começamos hoje com Aldi Meola, reproduzindo Here Comes the Sun dos Beatles. Uma música incrível, né? E pra ativar todos os nossos sentidos aí pra essa grande apresentação que vai ser feita hoje. Vamos ter que fechar os olhos, escutar essa música, deixar ela entrar, a gente ativa todas as sensações. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. É o primeiro webinar dessa semana, afinal, segunda-feira, começando com tudo. Quero reforçar só pra que todos deixem seus microfones fechados durante toda a apresentação. O nosso chat fica liberado pra todas as perguntas, que no final o João Neck vai fazer hoje a condução. Ok? Então é isso, sem mais delongas, já vou passar a palavra pro James, vai fazer sua abertura e vamos fazer o nosso programa andar. Bom dia, gente. É isso aí. Obrigado, obrigado, Charles. E parabéns aí pela música, muito legal. Realmente, Here Comes the Sun, o Sun, né? O Sun is coming. Semana já abrindo ensolarada, bem legal. Parabéns pra você, né, James? A escolha foi sua, pô. Imagina, imagina. É bem legal. Então a gente tá aí com esse sol trazendo pra nós essas energias e tudo a ver com o Six Senses, né? Pra gente ativar e revigorar essas energias nessa nossa volta, né? Estamos já armando a nossa volta, tudo, e nos preparando pra isso. Mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo, é muito bom ver muita gente entrando aqui agora. Agora há pouco eu tava falando com várias agências, os meus contatos, muito legal. Todo mundo entrando aí. Bom, uma boa semana pra todo mundo. Nós temos agora as próximas, deixa eu pegar a agenda, na próxima quarta-feira, nós temos o Chile, que na sexta-feira, eu acho que tá, tem um erro aqui. Bahamas. Bahamas, né? Isso. Dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Beleza, João, obrigado. Obrigado. Bem-vindo a todos, então. Vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu apresentar a Lígia, obviamente, a Lígia é da Global Nomads, que representa a Six Senses aqui no Brasil. Viu? Obrigado, viu, Lígia, pela oportunidade e por apresentar esses hotéis magníficos a todos os nossos clientes. A gente tem que fazer. Vamos iniciar essa semana. Imagina. Palavra de sua, Lígia. Obrigado. Um abraço. Bom, então, como o James acabou de me apresentar, eu sou a Lígia, trabalho na The Global Nomads. E a The Global Nomads, ela tem um conceito muito específico de representar hotéis sempre para a natureza e para ambientes de extrema beleza. E não basta ser bonito, né, gente? A gente tem que cuidar do que a gente tem. Então, todos os hotéis que a gente representa têm um foco muito grande de sustentabilidade. No cuidado com si mesmo, no cuidado com o próximo e no cuidado com o entorno onde a gente vive. Outra coisa muito importante em todos os nossos clientes é a responsabilidade social com as comunidades ao redor. Então, se a gente também vai falar um pouquinho, o Sixth Sense não poderia ser diferente. Vou compartilhar com vocês a tela. Para que eu possa apresentar um pouquinho melhor a marca. Bom, então, vou falar primeiro um pouquinho do Sixth Sense, de modo geral. E depois a gente entra dentro do Sixth Sense Lamo, que é Maldivas, que é o que a gente vai falar hoje, principalmente. Sixth Sense é uma marca que nasceu há cerca de 10, 15 anos. Então, a gente começou na Tailândia. Primeiros hotéis foram Sixth Sense Samui e Sixth Sense Yanoi. E hoje a gente já está espalhado pelo mundo todo. São cerca de 20 hotéis. Então, Tailândia, Vietnã, Cambódia, Butão, Seychelles, Maldivas, Portugal, Turquia. Enfim, a grande maioria na Ásia. E agora a gente está um pouquinho na Europa também. Tem cochevel. Vai ter Brasil. Então, um com certeza já no Brasil, talvez dois. Vamos ter Galápagos, enfim. Tem uma série de novidades que a marca vem crescendo cada dia mais. Falando um pouquinho dela, a gente tem que sempre começar falando sobre a responsabilidade e o cuidado. Isso é a base do Sixth Sense. Tudo que você pensar em Sixth Sense, a gente tem que começar falando sobre isso. Que é cuidar da sustentabilidade e cuidar tanto do seu time e da comunidade local. O porquê que isso é importante? Porque a gente acredita que se a gente plantar hoje, o nosso futuro vai ser melhor. Então, se a gente cuidar hoje do destino que a gente está, por mais e mais gerações vão poder visitar esses destinos que são impressionantemente lindos. E se a gente cuidar dos nossos, do nosso time, essa felicidade, esse cuidado vai refletir para os nossos homens. E isso é o nosso principal enfoque. Então, é ter essa sensibilidade global e local, principalmente. E como que isso reflete dentro de cada um do Sixth Sense. Toda a decoração, arquitetura, alguns restaurantes, são sempre inspirados na cultura local. E a gente vai percebendo isso a medida que a gente está passando por cada um deles. Eu vi, pelo menos. As experiências. A gente tem uma série de experiências que a gente pode fazer em todos os Sixth Sense. Algumas delas são comuns a todos. Então, a gente sempre vai ter um cinema paradiso, que é esse cinema à luz das estrelas. A gente sempre vai ter uma adega incrível. Então, ela pode ser numa cava, ela pode ser como se fosse numa caixa de vidro, onde você tem vários queijos também. Você tem experiências típicas de cada local. Que é, por exemplo, o paraglider, que você pode chegar em Romão. O mergulho, que você pode chegar nas convivas. Divas ou o hiking que você pode fazer no Vietnã. Então, em cada lugar a gente tem experiências específicas e algumas comuns a todos. É uma marca que sempre tenta levar muita leveza para o seu... Para o seu... Os óculos, inclusive. Então, quando a gente fala disso, como é que a gente transmite isso? É uma marca que é divertida, é uma marca que é engraçada. Ela é uma marca totalmente descontraída. Então, você não vai ter... Além de escola, além de trabalho. Então, é muito... Oi? Pode continuar? A gente sempre vai ter o mascote em cada um deles. Então, você pode ter o bodinho, na aldeia você vai ter a raia. Enfim, cada um deles tem um personagem específico. Os olhinhos de acordado e dormindo. As bicicletas com as plaquinhas. Podem ter sua inicial, pode ter just married, pode ter uma série de coisas diferentes. As luzes, as hortas, enfim. E tudo isso reflete no que eu estava comentando com vocês, que é a hospitalidade do nosso time. No SixSense, a gente não trabalha com mordomos. Nós temos GEMS. O que são os GEMS? São o seu Guest Experience Maker. São essas pessoas que estão aqui sempre sorrindo para a gente e fazendo na nossa estadia o melhor possível. Qual é a diferença entre um e outro? Falar, mas eu não tenho mordomo, como funciona? O seu GEM, ele faz o papel que o mordomo faria, sem nenhuma dúvida. Mas ele faz um pouco a mais. Ele está ali com você para te contar um pouco sobre a comunidade, para te dar dicas do que fazer em cada dia. Ele faz a sua experiência mais completa. Ele é seu companheiro de viagem. Ele é quase seu guia dentro daquele destino. Uma coisa muito importante. Quando a gente faz a reserva no SixSense, a gente sempre preenche um formulário falando tudo sobre o cliente. É um formulário longo. Ah, eu não quero preencher esse formulário. Eu posso fazer, contar no e-mail para a reserva quem é o nosso cliente? Pode. Mas é muito importante que você conte. Porque daí a gente consegue direcionar o melhor GEM para cada cliente. Olha, esse cliente, ele é super velhinho. Será que eu posso colocar alguém que vá dar essa assistência ainda mais cuidadosa? Pode. Ou não? Esse cliente é super ativo. Vamos colocar um GEM que saiba esportes aquáticos, que vai dar as dicas dos hiking, enfim. Que vá se encaixar melhor com o seu cliente. Isso é um dos nossos highlights. Então, usem e abusem disso, gente. Por favor, falem mais sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho dos Sicsenses Lamo, que é o que a gente veio conversar hoje. Sicsenses Lamo é o Sicsenses das Maldivas. Como a gente chega onde a gente está nas Maldivas? A gente está bem ao sul das Maldivas. Então, aqui a gente consegue ver o mapinha. A atual de Lamo fica bem ao sul. Para chegar, como eu faço? Vou pegar um voo e vou até Mali. Daí você pode ir por diversos lugares. Que a diversa vai conseguir te explicar muito melhor do que eu. Pode chegar para Dubai, pode chegar para a Turquia, para Paris, enfim. Cheguei nas Maldivas. A partir de lá, você não tem mais que se preocupar. O Sicsense vai cuidar do seu cliente. Ele vai buscar o seu cliente no aeroporto. Vai ter alguém com uma plaquinha lá, com o seu nome. Vai pegar o seu cliente. Vai levar ele até o embarque doméstico. Esse voo, ele sai cinco vezes por dia. Ele é um voo de escala, gente. Não é um hidroavião. Ele cabe 50 pessoas nesse voo. Esse voo demora menos de uma hora. Demora 50 minutos, vai. E você chega até esse aeroporto que se chama Cadro Airport. Esse aeroporto, ele fica próximo ao atual de Lamo. Daí de lá, você pega um barco de 20 minutos. Quem vai fazer toda essa logística com o seu cliente é o time do Sicsense. Então, tem um time de Sicsense no aeroporto de Mali. Tem um time de Sicsense no aeroporto de Cadro. Tem um time que vai colocar ele dentro da lancha. Enfim, tem todo o acompanhamento da nossa equipe para fazer com que esse transfer aconteça sem nenhum problema. Quanto às malas, é uma mala grande, de até 28 quilos, e uma mala de mão. Ah, o meu cliente leva três malas. É possível? Avisa a gente com antecedência. A gente já vai deixar avisado para a companhia aérea para ter esse espaço. e vai te passar qual é o valor dos quilos adicionais. É bem baixinho, mas ele existe. Qual é a vantagem de a gente estar ao sul? E por que estar ao sul não é uma coisa ruim? E por que ter que pegar mais esse voo vale muito a pena? Por duas razões. Não sei se eles já foram para as Maldivas, mas... Quando você chega lá, a gente tem muito, 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 muitos hotéis. Muitos. São mais de 300 hotéis. Se você tem hotéis bons e hotéis ruins, hotéis que cuidam do meio ambiente e hotéis que não cuidam. O que isso prejudica? Os hotéis muito próximos à Mali, você tem muita sujeira no mar. Porque Mali não tem saneamento básico. Na verdade, as Maldivas não tem saneamento básico. Cada hotel faz o seu. Então, estar longe disso é importante. Porque daí você vê realmente o mar bem limpinho. Outra coisa importante. Como você está ao sul e nós temos um atal inteirinho, como você vê nessa foto, você não vê lancha passando, avião passando, o som da mesquita. Você não escuta nada. Você realmente chega no paraíso. Todas as ilhas em volta são do Sixth Sense. Então, é essa ilha e todas as outras ilhotas que formam o atal de Lamo. São do Sixth Sense. Eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra um dos principais diferenciais do Sixth Sense Lamo. Toda a parte social é overwater. Então, você pode ver por aqui. Aqui estão os restaurantes. Aqui tem o café da manhã. Tudo aqui é overwater. E daí você tem as vilas overwater. E as vilas de praia. Outra coisa muito importante no Sixth Sense, que essa foto mostra bem. As vilas, elas não são geminadas, gente. Significa que você tem uma privacidade muito maior na sua viagem. Você não fica com a vila uma coladinha na outra. Então, se você quiser tomar banho no banheiro ao ar livre, não tem problema. Pode ter problema nenhum. Essa é um pouquinho da watervila. Então, qual é a diferença entre as vilas? Gente, só a localização, se tem piscina ou não. A parte interna da vila é sempre a mesma. Essa é a com piscina. E essa é um pouquinho da parte interna da vila. Então, como eu comentei com vocês, sempre entrando muito dentro da cultura local. Então, você vê que é tudo de madeira, é tudo muito clean. É uma decoração que combina com as malditas. A banheira, que é de vidro. E as vilas de praia. Então, qual é a vila de praia? Você tem a vila na praia e você sai e já está direto no mar. O que eu prefiro? Gente, vou ser muito sincera. Quando eu fui, eu passei metade da estadia numa vila de praia e metade na overlora. Eu preferia a de praia. Porque, pra mim, eu podia entrar devagarzinho no mar e me deixava mais feliz. Tem gente que prefere a overlora. E daí tem a de praia com piscina e a de praia sem piscina. Toda a parte social é overlora. Exceto um restaurante, gente. Então, inclusive os restaurantes... Nós temos cinco restaurantes no Sixth Sense Lago. Todos eles estão incluídos dentro do programa de meia-pensão. E nenhum deles a gente tem nenhuma restrição de cardápio. Ou seja, está sempre incluído. A gente tem o Zen, que é um restaurante japonês. A gente tem o Chili Bar. Esse bar, gente, é ótimo. Todo dia, até meia-noite, uma da manhã, tem um DJ aí tocando. Não é uma balada, mas tem um DJ. Está acontecendo alguma coisa. Boa noite. O Leaf, que é o único restaurante que não é overworn. Ele é um restaurante orgânico. Ele fica sob a horta. Então, você tem uma alimentação incrível. E a vista é espetacular. O Zip Zip, que é o restaurante da piscina. Essa é a piscina comum a todos. Uma vez na semana, a gente faz um jantar na praia para todos os hóspedes. Esse jantar não está incluído dentro do programa de meia-pensão. Se você estiver no programa de meia-pensão, você pode simplesmente colocar um adicional a ele. E daí você paga uma taxa que é pouquinha. É o único que não está dentro do programa de meia-pensão. Ah, mas eu quero fazer esse jantar só para mim e para o meu marido. Pode? Pode, sem problema nenhum. A gente tem como organizar isso também. O Dive Center, estão falando um pouquinho das experiências. Para a gente ter um atol só nosso, a gente tem uma infinidade de experiências. Dentro do Dive Center, você pode ter mergulho, snorkeling, kitesurfing, wakeboard, enfim. Todas as atividades aquáticas que você imaginar, surf, você tem a possibilidade de fazer um centro. Como funciona? Eu preciso levar os equipamentos? Se você desejar, sem problema. Até 10 pés a gente pode colocar dentro daquele avião sem custo adicional. Não, eu não quero levar, eu quero alugar por lá. Tem como? Tem, sem problema nenhum. Também tem essa possibilidade. Professor, tem lá? Tem também. Roupa de mergulho, tem por lá? Tem também. Qual é o valor disso? O Dive Center tem uma política muito boa, que eu particularmente gosto muito, que é a seguinte. Você vai precisar de um professor para você? Não. Ou eu vou precisar de um professor, mas a aula não é privativa? Então, não tem culpa. Ah, eu vou fazer snorkeling. Você vai lá e pega o snorkeling. Ah, eu vou fazer stand-up. Sem problema. Você vai lá e pega o stand-up. Ah, eu quero fazer caiaque. Sem problema. Você vai lá e pega o caiaque. Ah, eu sou caiaque. O seu jam vai te ajudar durante todo esse momento. Ah, não. Eu quero fazer um mergulho de cilindro. Daí eu preciso de um barco para me ir lá. Eu preciso de um instrutor para descer comigo. Daí tudo bem. Tem um profissional. Eu sei desses custos adicionais com antecedência? Sim, você sabe. Esses valores são comissionados? Não, gente. Os valores de atividades extras não são comissionados. Porque a gente sempre tenta reduzir o uso o máximo possível. Então, desde o jantar na praia, ao jantar numa ilha deserta, ao mergulho, a gente tem um menu de experiências. A gente pode mandar para vocês sempre. Seu cliente pode decidir o que ele quer fazer antes. Ah, mas eu já queria deixar pago. Será que é uma boa? Não. A gente pede para que não dê de pago. Para que pague localmente. Por quê? Choveu. Cliente desistiu. Brigou com a mulher. Ficou com medo. Resolveu só tomar sol. Sei lá. Qualquer coisa. A gente... É muito difícil fazer esse reembolso para vocês. Então, a gente prefere que esse pagamento seja feito localmente. Porém, há uma atividade que a gente pede para que seja feita antes. São os casamentos. E a gente já entra nesse detalhe. Tartarugas, a gente tem uma vida marinha muito, muito, muito presente por lá. A gente tem um processo de recuperação delas, inclusive. Delas e das lamantas raias. Os golfinhos. E o Dolphin Cruise é uma delas. Então, é um barco que você vai, eles te servem como se fosse uma champanhe. E você... Um croceco, na verdade, né? E você acompanha o pôr do sol vendo os golfinhos. Então, é um passeio incrível. Surf. Falando sobre surf. Nós estamos a 10 minutos da Ying Yang, que é uma das principais ondas de surf do mundo. E como nós estamos afastados de Mali, afastados de todos os outros hotéis, realmente só tem a gente nesse ponto, nesse ponte. Permite que você surfe sozinho. A Ying Yang é uma onda difícil, é uma onda mais para profissionais. Então, a gente sempre recomenda que o cliente vá junto com a alante, com o instrutor. Quem opera tudo isso para a gente é a Tropical Surf, que é especialista em surf. Ah, mas eu não sou especialista em surf, eu ainda posso surfar nas Maldivas? Pode, a gente tem mais dois breaks muito bons. Um que você consegue ir nadando sem problema nenhum. E o outro que fica aos 5 minutos de barco. E a Ying Yang fica a 10. Eles são relativamente próximos. E você pode surfar sem problema algum. Inclusive, tem aula para as crianças. A prancha de surf é a única que a gente tem, é um custo tradicional para o uso. Porque quem nos fornece é a Tropical Surf, que não é do hotel. Então, a gente também tem um small break. Gente, é muito fofo ver as crianças surfando. Ah, falando em crianças. O Six Senses lá não aceita crianças. Sim, gente. Aceita e aceita super crianças. O Six Senses, de uma maneira geral, é extremamente kids-friendly. Putz, Lígia, mas como é que você tem criança em um lugar que tem muitos casais? Como a gente faz isso? O Six Senses tem uma diretoria, um conceito muito completo, que chama Growing with Six Senses. Então, a gente cria atividades para as crianças, para que elas possam fazer sempre ao ar livre. Os pais podem participar ou não, caso eles desejem. Então, a gente vai lá na nossa própria horta, colheia, as crianças vão para o chefe, vão fazer um hospital. Ou as crianças vão ver as tartarugas, ou as crianças vão para o hospital. Enfim, a gente oferece uma série de coisas para as crianças, sempre tentando o máximo ser ao dólar. Como a gente tem um atol inteirinho, a gente consegue mixar de uma maneira que os casais e as crianças não necessariamente se encontrem. Então, cinema paradiso, às sete horas, a gente oferece para as crianças, a gente serve pipoca, a gente serve cachorro quente, a gente serve hamburguinho, para que as crianças fiquem assistindo um filme enquanto os pais estão jantando. Às nove horas, inverte, as crianças vão ficar, e os casais que não têm filhos podem assistir o cinema paradiso sem problema nenhum. Então, a gente tem uma expertise em manejar isso, de uma maneira que todo mundo fique bem, todo mundo fique feliz, e que sim, as crianças estão muito bem-vindas no 600 Lab. 600 Spa. Bom, o 600 é conhecido pelo Spa, a gente começou sendo um Spa. E o 600 Lab tem esse Spa lindo, que é em formato de ninhos. Gente, é muito, muito, muito gostoso fazer a massagem dentro desse ninho, é muito rejuvenescedor. São Spa, são tratamentos incríveis. Inclusive, esse é um dos amenities de lua de mel. Então, todo casal em lua de mel ou aniversário de casamento ganha um tratamento em casal, então, 60 amenos para cada um que são feitos juntos. É um presente maravilhoso que você for parar para pensar. Tem um custo alto, a massagem custa mais ou menos 200, 300 dólares. Então, vale a pena falar que são benefícios de lua de mel, eles vão gostar muito. É realmente uma experiência incrível. Depois, você sai das massagens, você fica sentadinho aí, eles te trazem um soquinho detox. Juro, você tem certeza que você chegou no paraíso quando você vive o momento. Yoga, a gente tem todos os dias e a gente também tem relax todos os dias ou funcional. Essas aulas, elas são oferecidas complementary aos ópidos. Como o ópido sabe que ele tem essa aula? Toda semana, o hotel coloca um menu no quarto dele, uma programação que você precisa praticar na semana, no qual ele sabe quais são as atividades que ele vai ter sempre. Casamentos. Sim, a gente pode organizar casamentos no 601, não tem problema nenhum. Então, a gente organiza tanto no Sandbank, que é aquele banco de areia, ou mesmo na praia. Esses casamentos têm um custo adicional e eles precisam ser pré-pagos, mas a gente pode organizar e estamos em posição para alterar esse pacote que a gente já tem pronto. Então, ah, não, eu quero só isso, eu sou aquilo, eu sou menor ou é maior. A gente está à disposição. Consigo fazer um casamento de 100 pessoas no 601? Se você quiser, sim, mas normalmente os casamentos ou eles são só para o casal, ou para 5, 10 pessoas, que é o que a gente monta na areia, sem problema nenhum. Quero fazer uma coisa maior? Pode, pode, mas aí a gente tem que negociar com grupos, enfim, uma outra questão. Ah, tem uma curiosidade muito interessante sobre o 601 e o 601, para a gente finalizar. As moldivas são muito conhecidas, né, por momentos específicos de chuva. Então, você fala que de maio a setembro é o período de chuva nas moldivas. Pois bem, o 601, ele está, como a gente olha naquele mapa, bem no comecinho, bem para o ladinho, assim, o atol de lá, ele passa um pouquinho, inclusive, no fuso horário, gente. A gente está uma hora a mais de malha. A gente não fala isso para ninguém, tá, gente? A gente usa o horário de malha, mas nós estamos a uma hora a mais de malha. E isso permite com que a gente tenha umas chuvas não regulares de acordo com o calendário de chuvas das moldivas. Isso é um baita diferencial, ou seja, posso vender em baixa temporada? Pode. Gente, vende sem medo de ser feliz, porque se a gente for em baixa temporada, não choveu nenhum dia. Tá vendo? A gente está para cá. Sai um pouquinho da linha das moldivas. Isso permite com que as chuvas tenham menos chance de acontecer. Claro, elas podem acontecer no ano todo, né? A gente nunca pode prometer que não vai chover. A gente pode falar que vai ter uma chance menor de chover. Falando em benefícios, nós temos, atualmente, gente, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, Pag 3, FIC 4. Ou Pag 5, FIC 7. Mais meia pensão complementary. Lembrando que a meia pensão é para os 5 restaurantes. Qualquer um dos pratos. Então, vai, eu quero comer lagosta. Pode, pode. A comer lagosta é fácil nas moldivas, né? Eu quero comer um steak. Pode, pode. Sem problema nenhum. E as bebidas não estão inclusas. Isso é um detalhe importante da gente não usar. Não é um all inclusive. Isso lá é uma meia pensão. Então, é café da manhã e jantar. Posso ter um programa de pensão completa? Pode. A gente recomenda? Não necessariamente, gente. Porque você acaba fazendo tantas atividades que no almoço você come uma pizza, um lanchinho, enfim. Você não necessariamente almoça. Ah, mas eu faço questão. Então, vale a pena o pacote de minha pensão. Transfer. A gente está oferecendo 50% de desconto no transfer e mais 10% de desconto na tarifa da acomodação. Então, quando a gente pensa nisso, a tarifa fica cerca de, para esse ano, gente, até 21 de dezembro, 4 mil dólares, quatro noites para um casal em Overwater, como é a pensão, com taxa, com transfer, com comissão. E vocês, dar de verso de todo mundo. Tudo em grupo? Ah, não. Eu quero pensar no ano que vem. Meu cliente não vai esse ano. De 11 de abril até 21 de dezembro do ano que vem, a tarifa fica a mesma coisa. Fica 4 mil dólares, 1.900 dólares por pessoa para quatro noites, com minha pensão, com transfer, com taxa, com comissão, com tudo. Café da manhã e jantar. Só não está inclusive o seu nome. Então, eu acho que é isso, basicamente. Não sei se eu falei rápido demais. Deixa eu abrir aqui para ver vocês. E qualquer dúvida, eu estou por aqui. Lígia, muito obrigado pela apresentação. Foi sensacional. Eu, assim, estou encantado com o Maldir. Agora, então, com o Six Sense, assim, superou ainda mais a minha vantagem de conhecer o destino, tá? Sem dúvida. Não, amor, lindo, lindo, lindo. Você sabe o que eu acho? Um detalhe de me perguntar, se eu vou mudar. A gente já passou tanto tempo agora, nós estamos ainda, né? Nós vamos falar que passamos. No coronavírus, não poder viajar, não poder sair, isolamento social. Eu, particularmente, acho que parte de vocês também, acredito que as viagens, a partir de agora, vão ser muitas realizações de sonhos. Com certeza. Então, vamos realizar um sonho. Vamos para as Maldivas. Vamos para lugares incríveis. Vamos cuidar do meio ambiente que a gente tem, que a gente viu que é trágico e para cada dia a mais. Mas eu acho que agora é o momento da gente vendendo a Maldivas. A gente está com esse sonho dentro delas e agora é a hora da gente ir, a hora da gente vencer. O benefício está incrível. Vamos aproveitar que o dólar baixou 25. Não baixou muito. Vou por aqui, não. Não baixou muito. E é a hora de realizar o sonho. Não sei. Agora é a hora de brilhar, gente. Está certíssima. Vou começar aqui com as perguntas, tá? E, gente, tendo dúvidas, vai colocando aqui no chat que a gente vai perguntando aqui para a Lígia. A Juliana, ela pergunta se esse voo doméstico e a lancha tem limite de bagagem. Então, a gente tem um limite de bagagem que é mais ou menos o mesmo limite de bagagem da econômica tradicional do Emirates, que é uma bagagem de 28 quilos, mais uma bagagem de mão. A lancha é a mesma coisa. Ah, meu cliente vai de executiva, ele leva mais bagagem. Sem problema. Só avisa a gente a hora que a gente for fazer a reserva. A gente já organiza com a companhia aérea, porque é realmente um avião um pouco menor. E te passa o valor adicional dessas bagagens. É bem baratinho, gente. Se não me engano, por mala, é 10, 12 dólares a diferença de uma mala a mais. Era, pelo menos, até o ano passado. Então, não tem problema se ele for levar uma bagagem a mais. A gente só precisa ficar sabendo para que a gente possa organizar e ele não tenha problema na hora do check-in. Tá ok. A Adriana Nascimento, ela pergunta se esse hotel aceita crianças. Sim. Aceita super criança. Adoramos crianças. Inclusive, em todos os six senses, a gente vai ter uma cama extra em todos os quartos. Até 12 anos é complementar. Então, a hospedagem da criança até 12 anos, ela é complementar do primeiro filho. Claro, ele vai ter o valor da alimentação e vai ter o valor do transfer, mas a acomodação é complementar. Quero, vou levar dois filhos, três filhos. Tem vila para criança? Tem. A gente tem uma beach family, que é um quarto para o casal e mais um quarto um pouco menor, com uma cama e uma beliche, então cabem mais duas crianças e daí tem o banheiro próprio delas. Ou, ah não, a gente, é um problema maior. Tem a vila de dois parques, tem duas vila de dois parques. Maiores. Tem toda a estrutura, show de bola. Tem toda a estrutura. Tem, quero babar, tá, inclusa? Não, mas a gente pode organizar para você. O Kids Club está sempre inclusa. Não tem problema nenhum. Hoje eu vejo muita dificuldade para os agentes vendeiros de hotéis que não aceitam mais de duas crianças. Isso acontece muito, né? Tem limitações. Mas o bacana é que o Six Senses tem essa estrutura, né? E é para mais crianças. Sim, cada dia mais. Os pais, a gente não tem mais tantas férias, né? O tempo é muito mais escasso. Então viajar com os filhos é uma coisa importante, criar memórias com eles. Claro. Os pais acreditam muito nisso. Então, por isso, o Growing with Six Senses, que é criar as memórias durante as viagens. Que a viagem seja para todo mundo. Porque as crianças se divirtam e os pais também. Sempre lembrando que não é divertido só a pintar e desenhar, né, gente? Então, vamos colocar as crianças para aproveitar as malditas também. Mas já foram até lá, são 30 horas de volta. É uma pergunta minha. O resort oferece algum lugar específico para as crianças? Tipo, um pre-ground, alguma coisa. Não é pre-ground, mas as pessoas... Tem. Tem toda uma estrutura. Eu até mando para vocês fotos e depois melhora o conteúdo inteiro do Growing with Six Senses. Mas tem toda uma estrutura, é uma casa para as crianças. Tem balanço. Todo dia eles colocam as atividades. Se os pais querem participar, não tem problema. Se os pais não quiserem, só quiserem deixar as crianças lá, sem problema também. Lembrando que as crianças já têm que ter saído das fraldas, gente. Então, essa é uma parte importante. Idade máxima, a gente vai ficar. Não quer ficar, mas normalmente com 10, 12 anos, eles já param de querer ficar com o novo. É, não é meio sábio, né? Exato. Tem que ter saído da fralda. Tem que fazer esse tipo de... A Simone, ela pergunta se a questão do saneamento não prejudica o turismo. Prejudica. Aliás, para pessoas que acreditam que isso seja importante, acredito que sim, que prejudique. O 600, ele tem, além do próprio saneamento básico que a gente faz, a gente desaniliza a água que a gente usa. Então, a gente recicla absolutamente tudo que a gente tem lá. O 600 até 2022, gente, isso é uma meta da empresa geral em todos os centros. Nós queremos ser plastic-free. Aos olhos dos hóspedes, nós já somos. Então, você não vai encontrar plástico nesse tempo. Só que ainda no Back of the House, a gente ainda tem coisas de plástico que a gente está tentando tirar tudo até 2022. Mas é a primeira marca 100% do plastic-free. Mas sim, a gente tem todo o nosso processo de reciclagem. O que tem gente recicla tanto? Até as toalhas antigas se tornam vasos. Então, eles mostram, eles colocam em... Como chama aquilo? Argila. E fazem com que as toalhas antigas se tornem vasos. Se o hóspede se interessar e quiser ir conhecer, a gente é super aberto para receber. A gente tem toda uma estrutura disso. O cliente pode ir lá, chama Earth Lab. E daí o cliente pode ir lá, pode conhecer, pode ir brincar, reciclar lá conosco. Então, sempre convidados para conhecer como a gente faz todos os nossos processos de reciclagem e saneamento. Nas Maldivas ou em qualquer outro. Ok. Adriana, na pergunta, a criança a partir de quantos anos? Você falou, né? Saiu da fralda, já pode ir. Na verdade, ir para o Sixth Sense, a idade que o cliente quiser. A única coisa é, como as vilas são over water, a gente não recomenda que os pais levem bebês muito pequenininhos e fiquem em vila over water. A gente prefere que fiquem em 20 vilas. Faço questão de ficar over water e meu filho tem um aninho. Pode? Pode, mas daí você tem que ter responsabilidade sobre o seu filho também. Mas a gente não tem restrição de idade. Pode ir a partir de zero mês. Se quiser na barriga da mãe, pode também. Pode fazer o filho para o lado. É uma sugestão que vocês dão para o passageiro, né? A Juliette, ela falou que você passou muito rápido os nomes das acomodações. Queria que eu tenha algumas dúvidas dos nomes. Vou explicar para vocês os tipos de acomodações, tá? Beleza. Então, a gente tem... A divisão vamos dividir primeiramente em over water e na praia. Então, as over water. A gente tem três categorias e dentro dela como tem piscina. A gente tem as lagoon water vila. É a primeira categoria. A primeira categoria do hotel é a lagoon water vila. Ela já é over water. Qual a diferença dela? Ela é um pouco mais para o raso e ela é virada para dentro. Então, você está virada para a lagoa. Então, você está virada para dentro. A ocean water vila, que é a segunda categoria, a over water, ela já é um pouco mais para o fundo e ela é virada para o mar. E tem a lagoon water vila, que é a terceira categoria e a mais alta categoria. Porque nas pontas dos decks delas tem a visão mais completa. Internamente, elas não mudam absolutamente nada, gente. Elas têm a mesma metragem, a mesma decoração, o mesmo acabamento, tudo igual. Muda a localização dela. A ocean water vila e a la water vila a gente tem com ou sem piscina. Então, essa é a diferença. A lagoon a gente não tem com piscina. Nas beach vila a gente vai ter sempre a lagoon water vila, que são as viradas para dentro, realmente. E as ocean, que são viradas para o mar. Na beach vila, eu sempre recomendo a lagoon. Porque o mar nas Maldivas, ele é puxado, gente. É negado que ele é puxado. Porque venta bastante, né? Você não tem estrutura, não tem prédio, não tem nada. Então, é mais gostoso de entrar no mar na lagoon. Ah, eu surto, então eu fico na ocean. Depende muito do gosto do cliente, não é verdade? E daí tem a family beach vila, que são as dois quartos menores. E as duas de dois quartos maiores. Que daí tem sala, enfim. Que é uma estrutura um pouco maior. Que é a lagoon e a ocean. Tá ok. E já... Essa quarta maior acomoda quantas pessoas? São sempre na teoria quatro. Porque você vai ter dois quartos com duas camas. Quero colocar uma cama extra. Sem problema. Daí você vai conversando conosco e de acordo com a disponibilidade, a gente vai encaixando as camas adicionais. Em uma categoria tradicional, na lagoon, moro e vila. Categoria um. Puts, eu vou, eu, meu marido, vai eu e duas amigas. Posso colocar uma cama extra? Pode. Não tem problema, a gente pode colocar uma cama adicional. Vai, meu marido e meu filho, que tem 15 anos. Sem problema. Você coloca uma cama adicional. Essa cama tem um valor de 100 dólares por noite, gente. Sempre. 100 dólares adicionais por noite no valor da acomodação. Beleza. A Paula Graziella, ela pergunta se os restaurantes têm que fazer a reserva antes. Não necessariamente. Normalmente, tem disponibilidade em um hotel, são 90 vilas e são cinco restaurantes e a gente não trabalha com a população 100% o ano inteiro. Então, é difícil você ter, não ter lugar no restaurante. Ah, mas eu quero uma mesa específica naquele andar do restaurante. Ah, isso vem, você faz a reserva. Mas não tem necessidade de deixar a feita. Sem sua alma, não tem necessidade. Nesse restaurante não. A Daniele Redivo era... Lígia, qual o seu contato? Você teria vídeo para nos enviar? Teríamos. Eu posso mandar através da diversa todo o material? A gente manda um link. Tem tudo do Sixthands, todos os Sixthands, gente. Foto, vídeo, fact sheet, o que vocês quiserem, tem aquele link. É o melhor do outro. Tudo bom. Tudo bom. Pessoal, então, deixa o contato aí na caixa de mensagem que a gente vai mandar para vocês, assim que a Lígia enviar para a gente. A Ângela pergunta qual a região das Maldívidas melhor para velejar. Você sabe? Para velejar, acho que depende muito da época do ano. Você vai falar das correntes de vento. Então, depende da época do ano que você for. Se você vai de Catamarã, se você vai de barco que você vai. Ah, e a gente não fornece esse serviço de velejar. Porque, né, eu não sei o que está a parte. A gente dorme no barco, então, realmente, não sei o que é isso. São muitas variáveis, então. O DMC vai conseguir ajudar a gente melhor. Sim, sim. A Gisele Portilho, ela pergunta se tem alguma curiosidade com a relação ao nome do hotel. Lamo é o nome do atol. O atol chama Lamo. Então, é 600 Lamo. Já era Lamo antes da gente ter que comprar. Sim, sim. A Neide Gouveia. Qual o horário do jantar? A gente fica aberto praticamente o dia todo. Então, você pode tomar... O café da manhã é sempre um específico, né? E daí começa 7h30, 8h. 7h. E vai até às 10h e pouquinho. Ah, outra coisa importante do café da manhã é... Se quiser tomar na vila, não tem custo adicional. É só pedir para o seu jam, eles servem o seu café da manhã na vila. E é lindo, gente. Nossa, é uma delícia. É uma dica que vale a pena dar para o seu cliente. E daí o almoço começa meio-dia, vai até umas 4h, 5h da tarde. O jantar, a partir das 6h, 6h e pouco, eles já começam a servir. E como é a carte no MP, você sempre pode sentar no restaurante e pedir. O restaurante está aberto. Pedro, qual o nome do escritório que você trabalha aqui no Brasil? The Global Nocturne. Ele pergunta também qual seria a quantidade ideal de dias para ficar em Maldivas. Gente, não é um destino perto. Vamos ser sinceros que não é fácil ir e muito chegar. Tem que voar pelo menos até Dubai. Eu, particularmente, adoro praia. Então, eu poderia ficar lá 10 dias. O Sixth Sense, ele te oferece muitas atividades. Muitas mesmo. Então, assim, você tem coisa para fazer todo dia. Você não fica entediado de estar na praia. Porém, na média, as pessoas ficam mais ou menos 5 noites. 5 ou 7 noites. Menos do que isso, eu, particularmente, acho pouco. Você vai demorar para chegar. Aí você chega sem o fuso para se acostumar. Depois da sua viagem é só Maldivas. Você vai complementar com outra coisa. Mas, normalmente, 5 a 7 noites. É, praia geralmente são 7 noites, né? É uma semana mesmo. Pra curtir, pra descansar. Ainda mais pra um destino bem diferenciado, né? E a última pergunta é do Joaquim. Ele pergunta se na área do surf, de surf, existe algum perigo contra o barões e corais. Então, na onda em Yang, ela é uma onda rasa. Olha, eu vou passar isso pra vocês, mas eu não sou experto. Então, eu só vou falar o que eu realmente... Só o que eu sei, tá? É uma onda rasa. Então, pra surfista que não é profissional, apesar dela ser uma onda de alta dificuldade, você pode... O seu tom vai te machucar muito pior por ela ser uma onda rasa. Porém, as outras ondas não necessariamente. O Ciccense, ele tem um projeto muito grande de conservação de corais. Então, dependendo do ponto que você for surfar, sim, tem corais. E a gente avisa pra você crescendo esses pontos pra que você evite ou que você procure de caso seu intuito seja realmente mergulhado e reconhecer um pouco mais da forma da flora. Quanto a tubarão... Olha, nunca ouvi falar de tubarão nas Maldivas Grandes. A gente sempre tem os tubarões, eles são menores. Não são os tubarões assassinos. Eles estão lá. E não é como na África do Sul ou na Austrália, se não me falha a memória, que tem os tubarões. Arão branco, né? Exato, porque a água é gelada. Nas Maldivas, a água é quente. Então, você não tem esse tipo de tubarão que vai te morder. Ele está lá, ele é pequeno, você vai ver quando você mergulhar, talvez você encontre. Daí você precisa de uma profundidade um pouco maior pra água estar mais gelada. Porque a água, nas superfícies das Maldivas, a gente é quente, não é fria, não. Eu tenho a soja de ficar dentro. É assim, uma delícia. Delícia. Ô Lígia, então as perguntas se encerraram. E eu queria só aproveitar aqui o ensejo e avisar que nós enviamos uma lâmina hoje, tá? Que vá! Essa lâmina pode ser personalizada por WhatsApp, Instagram, Facebook, tá? Então, todas as pessoas que fizeram a inscrição antes estão recebendo automaticamente. No dia do webinar, nós mandamos um outro link já pra entrar direto na apresentação. Então, essas pessoas que aproveitam e não fazem o cadastro, não estão recebendo. Então, por isso, não estão recebendo. Então, mande pra gente. Faz o cadastro. Isso aí. Pra você estar recebendo aí nossos e-mails. Bom, passo aí pro Charles, pro James, o Waldir finalizarem aí. Lígia, muito obrigado. Valeu, João. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Super obrigado, João, Lígia. Maravilhosa a apresentação. Eu acho que... Eu só queria realmente destacar uma coisinha muito importante de tudo que você falou. Bom, tudo que você falou é muito relevante, importante pro conhecimento. Mas você falou uma coisa ali uma hora que eu queria destacar, que você falou tem que ver o perfil do seu cliente, o que ele gosta, né? Quando você tá falando dos tipos de apartamento e tudo. Não é porque o seu cliente pede, eventualmente, o melhor apartamento do hotel que o melhor apartamento do hotel é o melhor pra ele. Então, nessa hora, eu sempre reforço muito isso. Eu vejo muita gente perguntando que hotel é o melhor em tal lugar. O melhor pra um não é o melhor pro outro. Tem que entender o perfil do cliente. Ela fez um destaque ali. Eu vou ter que esperar um pouquinho pra ir pro Six Senses, porque com um de dois anos e meio e uma de cinco meses, eu jamais ficaria no Overwater, como você falou. Muito embora, eu acho que deve ser a melhor experiência pra mim. Pelo menos, acho que seria a melhor experiência. Mas o meu moleque ia se jogar dali no primeiro passo. Então, assim, eu não vou arriscar. Então, tem que entender. Eu ficaria no beat seguindo a sua recomendação. Então, acho que é muito importante isso. Ter atenção ao perfil do cliente e entender o que é melhor pra ele. Não é porque é o mais caro que é o melhor do hotel que é o melhor pra ele. Então, esse é o destaque que eu queria fazer. A gente sempre fala isso. A gente tá falando de hotéis, Six Senses ou a concorrência. A gente é melhor do que o outro. Gente, é um hotel que custa mil dólares a noite. Não é pouco. Ele todo, ele é bom. Qualquer lugar que você ficar lá, ele é bom. Ele é inegavelmente muito bom. Só que o que é melhor para o seu cliente que você tem que focar. E daí, por isso, tem tantas opções. Exatamente. Então, obrigado por destacar isso. Acho que é sempre um lembrete muito importante a todos. Então, assim, obrigado mais uma vez pela apresentação, por todo o conhecimento, pelo compartilhamento dessas informações. Como o João comentou, o material vai ser enviado a todos que já estão inscritos. Então, não se preocupe em colocar o e-mail no chat pedindo o material, porque ele é automaticamente enviado. Mas eu reforço que quem não fez a inscrição precisa fazer para que a gente possa, a partir daí, fazer o envio. Eu queria também fazer só dois lembretes. A gente tem na Casa do Agente amanhã também temos um webinar sobre as companhias marítimas Royal Caribbean, Celebrity, Azamara e Pumantur. Então, quem não está inscrito dá tempo, faça a sua inscrição no link de webinars da Casa do Agente. E na sexta-feira também temos uma ação de apresentação da casa para quem quer recordar tudo o que tem, todos os produtos, serviços. Por favor, também fica à vontade, faça a sua inscrição e vem com a gente. E nós temos também, só para fazer mais um reforço, desculpa que eu saí da minha tela aqui, nós temos então só para reforçar, o James já havia falado no começo, mas na quarta-feira às 10 da manhã vamos falar de Chile e na sexta-feira também às 10 da manhã, essa semana, a gente tem que acordar cedinho. Temos Bahamas. Tá bom, gente? Então é isso. Foi brincando aqui que sexta-feira é um dia especial, né? É o dia dos namorados. É o dia dos namorados. Exatamente. Achei que você ia me fazer um convite agora, você foi um dia especial. Não, não, não. Não, lógico, porque aqui na mora eu sou casado, mas quem é namorado é um dia especial. É isso aí. Então a gente se encontra para ver Bahamas na sexta-feira. Gente, muito obrigado, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos. E é isso aí. Passo para a Rafa ou para o James, não sei quem que vai conduzir agora. Rafa, aí. Opa, vamos lá. E já foi muito legal, viu? Adorei. Obrigada. A sua apresentação fantástica e foi muito bem lembrado aí essa percepção do Charles desse aviso, porque é bem isso mesmo, né? Para a gente vender um produto tão sofisticado e tão especial como são os hotéis 6x6, precisa ter essa informação, né? Saber realmente o perfil do cliente foi muito legal. O João também ressaltou aí que a gente tem, né? As nossas promoções saem sempre antes dos eventos para poder ser customizadas e compartilhadas. Eu também aproveito a oportunidade aqui para agradecer a presença de todos vocês. Estou vendo vários amigos aí conhecidos, a Lúcia aqui no cantinho, muito legal. Isso aqui tinha que ser um painelzão mesmo, muito grande para a gente poder dar esse abraço virtual, matar a saudade de tanta gente querida que está aqui. Muito bom, a gente segue firme, firme e forte. O Charles já passou aí o calendário, né? O Valdir, você levantou o braço, você quer falar alguma coisa? Ou você quer falar só tchau? Não, tem uma coisa importante aí, desculpa a abordagem. Pode falar, pode falar. Só para recordar, na quarta-feira a gente vai começar às nove e meia, tá? A gente vai começar um pouquinho antes. A gente vai mandar esses lembredos pelo e-mail, pelos whatsapps, mas vamos começar às nove e meia o nosso webinar. Ótimo, ótimo mesmo, você fez isso mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Boa semana para todos vocês. Prazer em vê-los. Obrigado, Lígia. Obrigado pela Global Nomads, pela parceria de sempre. Charles, um abraço. João. Valeu, James. Obrigado, gente. Até logo. Um abraço. Tchau, gente. Boa semana, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.